Então pessoal, vou fazer uma porquinha aqui, no meu pé de limão siciliano, já deu início aqui, para adiantar, é isso aqui o processo, vou tirar o anel da casca, eu vou usar casca de laranja, no lugar de garrafa pet, sacola, é a primeira vez que eu estou fazendo, mas parece que funciona bem, então vamos ver. Uma raspadinha aqui, para tirar toda a carne. Uma laranja, você fura o meio dela, que é da grossura do galho, faz um furinho, atravessa até o fundo, até o fundo dela. Coloca a terra, terra do quintal mesmo que eu estou usando, as duas partes. Aí é só, confirmar aqui o lado, colocou, vou tirar essa folha aqui, colocou em cima do onde você raspou, ajeita direitinho, onde ficou o furinho, aí, só vir com filme, filme em plástico, e prender. Feito isso, capricho no filme aqui, o meu aqui já está no finalzinho, então fica fica prendendo aqui, fica difícil tirar, mas vai dar certo. Só ver, dá bem com filme aqui, ó. Baixo o filme, vai a folha junto aqui, não tem problema não. Vou ter tirado, tirado. É isso aí pessoal, agora é esperar 60 dias, que é o prazo que geralmente demora para enraizar, né, nos cítricos. E eu vou voltar, vou voltar com ele depois que estiver enraizado. Esse meu rolo de filme está acabando, está no finalzinho já. Está dando um trabalhozinho aqui. Mas eu vou dar um reforço aqui, e é isso. Está feita o porquinho com a casca da laranja. Só cortar a banda, tirar o miolo da laranja, e revestir o galho que você tirou a casca. que 60 dias eu completo o vídeo e posto. Ok? É isso aí gente. Laranja. Logo terei mais uma mudinha de siciliano, limão siciliano. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.